E aí família Tricolor, amigo São Paulina, amiga São Paulina, acabou agora aqui no Burmbi, não sei o público, não saiu, mas já tinha uma previsão de 15 mil torcedores, baixo de chuva, São Paulo vence o Manaus, se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil, fatura 1 milhão e 900 mil reais, dinheirinho na conta, e agora vai conhecer seu próximo adversário depois do dia 28, quando a CBF vai fazer o sorteio da próxima fase. Só uma informação para você rapidinho, hoje Santos e Ferroviário empataram pelo Campeonato Paulista, e com esse resultado saiu o próximo adversário do São Paulo nas quartas de final, que é o São Bernardo, nos vídeos do resto da semana a gente vai falar mais sobre isso, mas só para isso, não vou esquecer de informar vocês, o São Paulo pega o São Bernardo, joga em casa, não tem data definida ainda, deve ser terça ou quinta-feira da semana que vem, o São Paulo joga em casa porque fez uma melhor campanha. E aí, no sábado, quando pega o Botafogo, tem um dilema aí, que a gente estava conversando aqui hoje, se o São Paulo deve ir com a força máxima ou poupar jogador, porque o São Paulo já está classificado, mas é importante você ir somando pontos para ir disputar a semifinal em casa. Então, isso a gente também vai conversar durante a semana, mas só para eu passar essas informações para vocês, se não, já estou ficando velho, eu esqueço. Bom, antes de falar do São Paulo, vamos falar do OnFootball, nosso melhor aplicativo de futebol para celular, você clica no primeiro comentário fixado, aproveita e se diverte com o OnFootball. Hoje eu acompanhei aqui, eu gosto, toda vez que eu venho no estádio, eu gosto de acompanhar pelo futebol, coloco alerta de gols, é sempre muito legal, então não perca tempo, clique no primeiro link da descrição, você confere o OnFootball, o melhor aplicativo de futebol para celular. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, um dos aspectos mais legais de você vir para o estádio, eu que sou doente, eu chego 3 horas antes, deixa eu começar, hoje eu cheguei mais até, eu cheguei 5 e meia, 6 horas da tarde, quando eu parei o carro no estacionamento, eu fiquei caindo um dilúvio no Morumbi, tomei uma chuva monstra, o ônibus passou do meu lado, me molhou dos pés à cabeça, eu gosto de chegar cedo, porque aí você vai sentindo o clima no estádio, é muito legal, aí eu vou conversando com aqui, venho aqui na imprensa, vou atrás do copo do jogo, vou comer meu cachorro quente, aquelas coisas que eu faço quando eu venho no estádio. E aí, esse tipo de jogo, esse tipo de jogo, a gente já está acostumado, o torcedor do São Paulo está acostumado ao seguinte, é o típico jogo que a gente passa nervoso, né, toma susto, o São Paulo já, infelizmente, já viveu alguns vexames em partidas parecidas com essa, mas hoje o clima estava diferente aqui, eu conversei com algumas pessoas antes do jogo, e estava todo mundo confiante, claro, com o pé atrás, né, porque a gente sabe que a Copa do Brasil, principalmente pelos resultados que estão acontecendo, a gente fica com o pé atrás, mas o clima era legal, o clima era bom, os torcedores confiantes e tal. O Rogério Senna fez uma escalação aí, que segundo os jornalistas que estavam aqui, não poupou ninguém, era o melhor que ele tinha, foram as escolhas do Rogério Senna, ele deixou o Caleri no banco, que estava voltando de contusão, gramado pesado, eu acho que ele fez algumas escolhas, estranhei ter colocado o Pablo Maia, o oitavo, o nono jogo seguido do Pablo Maia, depois foi substituído, mas fez algumas escolhas, e aí o São Paulo começou um jogo com aquela mesma dificuldade que a gente tem de jogar contra o Santo André, contra o Ituano, contra o Palmeiras, contra times que fecham, que abaixam as linhas e jogam todos na defesa, só que hoje, eu até comentei na live do intervalo o seguinte, hoje me pareceu o toque de bola, tentando furar o bloqueio do time do Manaus, mais rápido, não foi aquela coisa lenta de tocar para o zagueiro, que toca para trás, eu senti uma movimentação mais rápida, e aí, o São Paulo foi tendo muita dificuldade para criar, não chutava de fora da área, porque não dava nem para chutar de fora da área, de tanta gente que o Manaus colocava na entrada da área ali, dois chutes só, de fora da área, um do Nicão e outro do Pablo Maia, os dois por cima, e aí, essa troca de bola rápida, o São Paulo foi insistindo, insistindo, mas tomou dois sustos, dois arremates do Tiaguinho, e teve o lance também, que o Jandrei, quando o jogo estava 0x0 ainda, o Jandrei, uma bola cara a cara, na pequena área, numa sobra, numa arrebatida, num escanteio, ele fez uma defesa, que é aquilo que eu falo para vocês, não canso de repetir, goleiro de time grande garante resultado. Na sequência, teve o lance que o Nestor chutou, foi bem na minha frente, o Nestor chutou, o goleiro defendeu, a bola sobrou para o Nicão, bateu no zagueiro, a bola sobrou para o Reinaldo, ele chutou, bateu no zagueiro de novo, e aí, eu começo a ficar preocupado, porque eu falei, meu Deus do céu, não vai dar certo. Hoje, vai estar embaçado, tomando susto, a bola não entra, mas, para o meu alívio, numa jogada pela esquerda, aqui, que começa com o Éder, passa pelos pés do Nicão, ele toca para o Rafinha, o Rafinha, acho que tentou cruzar, bateu meio mascado, e o Éder, dentro da área, eu achei que a bola até tivesse batido no Éder, mas não, ele se posiciona rápido, e faz o gol, a bola pega no pé esquerdo dele, e tira aquele sufoco, dá um alívio para a gente, tira aquele peso nas costas, e logo, na sequência, um escanteio da esquerda, o Reinaldo bateu, o Diego Costa, que já vinha tentando alguns jogos, esse gol de cabeça, subiu muito, dentro da pequena área, o goleiro Pedro, do Manaus, um goleiro muito inseguro, ficou embaixo da linha do gol, São Paulo fez 2x0. Fomos para o segundo tempo, graças a Deus, para o intervalo, graças a Deus, com uma tranquilidade, já para só administrar o jogo no segundo tempo. O Rogério fez duas alterações, ele não costuma fazer, mas acho que pelo gramado pesado, tirou o Marquinhos e colocou, deixa eu ver se eu anotei aqui, tirou o Marquinhos e colocou, ele voltou com o Patrick e com o Rigoni, tirou o Marquinhos e o Andrés, o Lourado, e o São Paulo, na verdade, fez o segundo tempo, controlado, não havia necessidade de partir para cima do Manaus, o São Paulo tem um gramado pesado, o São Paulo controlou o jogo, o jogo foi até chato em alguns momentos, o São Paulo curou três oportunidades, teve um gol anulado do Patrick, que ele disputou a bola com o goleiro, eu, sinceramente, daqui onde eu estava, não dá para ver muito bem, mas eu estava acompanhando a transmissão, parece que o goleiro encaixou a bola, depois devolveu o tranco, depois teve uma jogada do Rigoni, um cruzamento que o Luciano cabeceou por cima, e uma bola do Rigoni, uma cobrança de falta na trave, o Manaus entrou no segundo tempo com o jogador chamado Jack Chan, ele logo no começo, ele tomou dois dribles do Jandrei, logo no começo, numa bola perdida do Nicão, no começo do segundo tempo, ele entrou cara a cara e mais uma vez o Jandrei fez uma defesa importante. O Rogério foi fazendo as alterações e entrar o Caleri, mas aí o Reinaldo pediu para sair, eu achei até que ele tivesse machucado o Reinaldo, mas parece que ele foi só cansaço, e ele foi para o Caleri entrar, mas aí por causa dessa, o Reinaldo pediu para sair, o Luan acabou entrando, acho que o Luan nem ia entrar, mas acabou entrando, por causa que o Reinaldo sentiu cansaço, acho que foi cansaço, porque ele saiu normal e sentou no banco de reserva, não fez gelo, não fez nada, e aí entrou o Luan, foi legal ver o Luan voltar, desde outubro que o Luan não entrava em campo, foi legal ver. E aí o São Paulo controlou o jogo, o Manaus já cansado, ele tem corrido atrás do São Paulo todo o jogo, e aí é um time, aí você vê a diferença de realidade de dois clubes, um clube de maior tradição e outro clube de menor tradição, o Manaus não chegou nenhuma vez com o perigo, e o São Paulo controlou o jogo. Eu acho que é importantíssima essa classificação, mais 1 milhão e 900 mil na conta, afasta a zebra do Manaus, pode ir crescendo e ganhando confiança para as próximas fases da Copa do Brasil e para a fase decisiva do Campeonato Paulista. Antes de dar as notas de cada um, o Xbet, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código promoção na Barulhos sempre, porque usando esse código profissional, tudo que você aposta, você ganha em dobro. Se você aposta 100, você ganha 200, aposto 500, ganha mil, aí fica a seu critério. Vamos às notas de cada um, Jandrei, goleiro de time grande, garante resultado, goleiro de time grande, garante resultado. As bolas que o Jandrei foi exigido, ele defendeu, salvou o São Paulo no primeiro tempo, uma bola dentro da pequena área, deu dois dribles aqui no Jack Chan, que eu considerei desnecessário, e na sequência faz uma defesa importante numa defendida ali. Nota 8, goleiro que aos poucos vai ganhando confiança, aos poucos vai mostrando que tem estrela, e eu acho que é titular absoluto, graças a Deus, vou dizer para você, temos um goleiro sensacional, vamos ver nos jogos mais difíceis, mas por enquanto, Jandrei, quando foi exigido, mostrou toda a segurança que a gente espera do goleiro que veste na mesa de São Paulo. O Rafinha, como o Reinaldo avança muito, no estádio é legal que você percebe bem, como o Reinaldo avança muito, o Rafinha não avança tanto. O Rafinha não perdeu uma bola, uma disputa de bola no setor defensivo, de carrinho, por cima, por baixo, jogador firme. O São Paulo está cantando o hino nacional, ele já está estimulando os jogadores. Para mim é um jogador importantíssimo, não é aquele lateral que vai chegar na linha de fundo e cruzar 300 bolas, e ainda participou do lance do gol. Então, para mim, eu gosto muito do Rafinha, por enquanto ele vem desempenhando exatamente o que eu esperava no jogador vencedor e experiente como o Rafinha. Nota 7, 7,5 para o Rafinha. A dupla de zaga, Diego Costa e Léo, o Léo me comprometeu, nota 6, 6,5. O Diego Costa tomou um drible ali, mas depois se recuperou e tirou uma bola para mim na direção do gol. E fez o gol, espero mais um jogo para esse menino ganhar confiança. Ele que começou tão bem, depois caiu de produção muito, aos poucos ele vai ganhando confiança. Espero que esse gol dê mais confiança para o Léo, não só para o resto da Copa do Brasil, mas também para as próximas fases decisivas do Campeonato Brasileiro. Nota 8 para o Diego Costa. O Reinaldo tentou os cruzamentos ali, ele foi muito participativo, o Reinaldo, principalmente no primeiro tempo. Ele trocava de lugar com o Marquinhos ali, fez o cruzamento, tentou vários cruzamentos, não acertou nenhum, mas deu assistência, a segunda assistência do Reinaldo no ano, na cobrança de escanteio perfeita para a cabeça do Diego Costa. Depois, deu aquele miguezinho, né, Reinaldo, sem extensão, gramado pesado. Mas acho que foi até importante poupar o Reinaldo, e nada como chá de banco para alguns jogadores tomarem vergonha. Nota 8 para o Reinaldo, 7,7,5, pela assistência do Reinaldo. No meio de campo, Pablo Maia me preocupa só com os passes errados que ele dá no... Hoje errou uns dois, três passes ali, mas mais uma vez, acho que ele está cansado esse menino. O Rogério Senna precisa pensar em poupá-lo, porque lembrando, ele veio da base, da copinha, e que era final de temporada, ele está emendando uma temporada na outra. Ah, jovem, barulho e tal, mas jovem, mas tem que ir. E eu pouparia, já teria poupado contra o Mirassol, ou já teria sacado o intervalo, não havia necessidade de ter um volante, mas eu acho que contra o Botafogo, se o Rogério decidir poupar, tem que poupar esse menino, a gente precisa dele na fase mais decisiva do campeonato, e lá está 7 para o Pablo Maia. O que mais? O Nestor fez uma partida discreta sem comunicão. Para mim foi uma partida discreta, e eu acho que não... Uma nota 6, 6,5 para os dois, porque foi uma partida discreta, não se apresentaram tanto, não fizeram tanto, a gente sempre espera mais. O Nicão ainda está entrando em forma, ainda não está no seu melhor momento, mas eu acho que aos poucos vão entrar em forma, o Nicão até participou bem no primeiro tempo, depois foi substituído, e aí daqui a pouco eu falo de uma vez dos caras que entraram, tá bom? O Andrés não jogou como volante, muita gente comentou no começo, quando saiu a escalação, o São Paulo vai jogar com três volantes, na verdade jogou só com o Pablo Maia, o Andrés não foi volante, e nem o Nestor, o Andrés estava aqui na área, também eu acho que é um jogador que a gente pode, aos poucos, só ganhar confiança, a gente vai ganhar confiança com ele também. O Éder, o Partes fez o sétimo gol dele vestindo a camisa do São Paulo, o segundo gol na temporada, o Éder se movimentou bem, correu bastante, se entregou, teve uma hora que ele deu um pique, saiu de lá da área, deu um pique, deu um carrinho aqui, então não foi bem o Éder, nota 7, 7,5 para o Éder. O que mais? Marquinhos foi discreto, também tentou com umas jogadas pela esquerda ali no primeiro tempo, foi substituído, nota 6 para o Marquinhos, e dos caras que entraram, a partida é discreta de todos eles, Luan discreto, o Alisson discreto, o Patrick discreto, o Bigoni tentou, errou mais jogadas do que acertou do lado direito, mas meteu uma bola na trava, então eu vou deixar esses caras sem nota. Bom, estou aliviado, estou feliz, 1 milhão e 900 mil na conta, a próxima fase, garantida a classificação, se fosse em outros anos aí, a gente ia ter, eu ia ser o risco, ia sair daqui apavorado, ia ter sofrimento, teve alguns sustos normais, mas eu acho que sai daqui confiante, eu acho que o time aos poucos vai ganhando uma cara, o Rogério ainda não tem o time titular, eu não sinto que o Rogério tenha o time titular, às vezes eu olho a escalação, eu vejo, parece que o banco de reservas é melhor que o titular, mas o Rogério está rodando o elenco, e acho que ele vai fazer isso até as fases decisivas do Campeonato Paulista. Vamos ver como é que vai ser contra o Botafogo, e aí a gente vai, aos poucos, vai definir o time titular. Gente, ó, eu volto hoje ainda, hoje, ou amanhã, com a entrevista coletiva do Rogério, que eu tenho que sair daqui para a Jundiaí ainda, e amanhã a gente analisa o vídeo cedido pelo canal Paulistão, os melhores momentos, os lances, os gols, a gente analisa com calma, espero vocês amanhã, obrigado, vou para casa, aquele busão lá que me molhou vai me dar uma pneumonia, espero que não. Encontro vocês amanhã, fiquem com Deus, obrigado pela força, aqui na Vai São Paulo, aqui é vamos, São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão e garantir a nossa classificação. Até amanhã, forte abraço, tchau.